Como que é um pouquinho a sua rotina na estética? O que que você mais gosta de fazer na estética? O que que te ganhou na estética que te tirou desse mundo das unhas? Porque eu tenho muita curiosidade de entender, assim, a diferença do trabalho. O que que você vê que é muito diferente? Você fala, olha, Nath, hoje eu trabalho de uma maneira diferente. Ah, eu acho que, assim, a questão de carisma com o cliente continua o mesmo. O que que você é isso? Elas deitam na maca, a gente conversa. Ai, que delícia. Horrores. Só que o diferencial é eu transformar. Eu pegar um rosto que, às vezes, a pessoa nunca cuidou. E eu transformar aquele rosto, sei lá, em dois procedimentos, a pessoa mudar. O corpo, eu sempre foquei no corporal. Então, eu sempre fiz essa questão do emagrecimento e tal. Só que, ultimamente, eu faço muito rosto. Então, imagina eu te rejuvenescer 10 anos com uma tecnologia que, no meu espaço, é mais acessível do que no outro. Entendi. Então, eu sempre priorizei a qualidade com preço justo. Entendeu? Então, assim, dado que eu falo que o meu preço na região é o melhor. Entendi. É o mais em conta. É o mais em conta dentro daquela situação. Sim. Mas eu acho que o diferencial, pra mim, é isso. É atender o cliente bem. Não importa se eu tô fazendo a unha dele, se eu tô fazendo uma massagem, se eu tô fazendo procedimento estético. E o que que você tem de próximos passos, Juca, dentro desse segmento? Você pensa em montar mais clínicas? Ter franquias? Já pensei. Mas hoje, eu prefiro me tornar a minha estética uma boutique. Uma boutique, uma coisa mais exclusiva. Assim, manter a essência, a qualidade, o preço justo. Porque você vê várias estéticas com preços surreais e não entrega nada. Não é. E isso assusta teu consumidor. Porque, de verdade, vai ficando tão manchada essa imagem, Juca, com todo respeito, que vai perdendo a credibilidade. Mas você sabe que eu fiz as pós pra ter título de biomédico exatamente por isso. Porque o esteticista, ele tava muito vendido. Vamos dizer, tava prostituído igual a esmalteria. Então, fazia uma limpeza de pele por 30, 50 reais. Sério? Sério. E ainda tem até hoje. Quem faz por 50 reais. Não paga nem os produtos que eu coloco. Ih, até demora que 40, 50 minutos, gente? É, uma hora e meia. Porque, assim, não é... Depende da pele, né? E não é o procedimento. É o momento. A gente... Eu não vendo estética. Eu vendo o momento pra você. A experiência, né? E é aquele relaxamento. Você tá no meio do dia. Você para do trabalho e vem deitar na minha maca. Você quer um relaxamento. Não tem luz excessiva. Tem meia luz. Meia luz, uma musiquinha, você relaxa e dorme. É sobre isso. Não é sobre estética. Nem sobre dinheiro. É sobre o seu momento. E você é realizado nisso, né, Juca? Ai, eu amo. Eu vejo o jeito que você fala. Dá até vontade, né? Não, eu quero um dia te atender lá. Que delícia. Mas eu amo estética. Por incrível que pareça. Eu aprendi a gostar num nível surreal. de... Tanto que eu falo. Eu fiz estética. Fiz pós em biomedicina. Em fisioterapia. E vou fazer um mestrado ano que vem. E você gosta de estudar, né, Juca? Ai, eu sou louca do estudo. Eu falo. Eu não aguento mais estudar. Mas eu tô ali pegando um livro. Tô ali fazendo um curso. Eu não consigo parar. Você não para, né? Não consigo. Porque eu quero ser o melhor. Então, eu me cobro. Esse é o meu mal. É me cobrar. Então, eu quero ser o melhor. Não o melhor que o outro. Eu quero ser o meu melhor. Um dia melhor que o outro. Eu não sou concorrente de ninguém. Eu sou o próprio. Com um senso de autocrítica legal também, né, Juca? Tenho. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque, às vezes, pra mim... Sei lá. Eu faço um procedimento em você. Aí você fala. Nossa, tá ótimo. E o óleo não tá. Sabe que na unha já aconteceu isso. Eu fazia alongamento. Eu passava duas horas ali. Ai, adorei. Eu falei. Nossa, que bosta que eu fiz aqui. Mas eu tinha que ficar... Posso melhorar. Não dava pra eu tirar e fazer de novo. Mas eu falei. Na próxima eu faço melhor. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí